E aí pessoal, hoje o assunto é como transformar uma ideia em objeto. Você que tá começando na marcenaria tem dúvida com isso? Eu acho que isso é um assunto bem legal, cara, que causa sempre dúvida, né? Porque é uma coisa talvez pouco palpável pra muita gente, né? Transformar uma ideia em objeto, né? Tirar ela simplesmente daquele campo não palpável realmente pra trazer pro material. Bom, pessoal, pra quem ainda não me conhece, não conhece o canal, eu me chamo Gustavo Falcão, eu sou o fundador do canal Design Oficina. Queria lembrar já pra vocês deixarem o like aí, que dá aquela força, ajuda a divulgar. Legal, galera. Então é o seguinte, a gente vai falar principalmente da fase mais importante dessa trajetória, que é transformar o objeto, ou melhor, transformar a ideia em objeto, que é a fase de projeto. Na verdade, um entorno do projeto, né? Não é só exatamente o projeto, um entorno. É claro que, como eu falei, é uma trajetória, né? Mas o nosso foco hoje é o projeto, que é a parte que mais pega mesmo, que é o que vai te deixar mais próximo de transformar uma ideia em um objeto, tá bom? Por que eu escolhi esse assunto? Bom, muita gente pensa, nem pensa nessa fase da elaboração de um objeto, né? Muita gente nem considera um projeto, né? Isso eu vejo que acaba ocorrendo, tipo, gerando muitos erros. Quer dizer, você erra muito no seu projeto, né? Você gera desperdício de material, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. O projeto, ele é um guia pra você, certo? Ele te ajuda, cara, desde o início, assim, você olha aquela imagem. Eu nem me vejo não fazendo um projeto antes de ir pra oficina. Eu ficaria completamente perdido sem ter um projeto. E você já vai ver que o projeto pode ser uma coisa super completa ou pode ser uma coisa super básica, tá bom? Vamos falar muito sobre isso. Então você, quando acontece isso, né? As pessoas nem pensam no projeto, já vão pra oficina, querem fazer aquele negócio e acabam perdendo tempo, dinheiro, isso, aquilo e pode gerar muitas frustrações, né? E, eventualmente, até uma desistência. E a gente não quer isso, né? Como eu falei, o nosso objetivo é que a máxima de pessoas façam marcenaria criativa porque quanto mais gente fazendo, mais a gente tem pessoas pra trocar experiência, né? A gente consegue passar coisas boas, consegue passar experiências ruins e um vai aprendendo com o outro, certo? Às vezes uma pessoa descobre uma coisa, aprende uma coisa e vem, traz pro outro. E esse movimento, fui eu que fiz, que é o que dá a graça da coisa, tá? Quer dizer, tem muitas coisas que dão graça. Mas isso fortalece muito o aprendizado e a interação e todo esse envolvimento com a marcenaria criativa. Mas sempre tem essas inseguranças, né? Eu não sou designer, eu não sou arquiteto, né? Arquiteta, eu não sou engenheiro ou engenheira. E aí, como é que vai ser esse negócio? Eu não sei fazer um projeto, né? Eu não sei nem por onde começar a fazer um projeto. Beleza, mas você tá no lugar certo, então, tá? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Todos os tipos, né, entre aspas, de projeto. Tem muitas ideias, mas não sei como construir. Tem um monte de ideias, mas eu não sei materializar essas ideias, tá? E eu espero que você saia daqui hoje, todos vocês. Já conseguindo materializar as ideias de vocês, beleza? Então, olha só. Além das inseguranças, sempre existe aquele jeito errado de encarar a situação. Quer dizer, eu até já comentei. Eu acho que você ir pra oficina sem nenhum registro, né? Só com uma foto de referência, só com uma ideia na cabeça. Eu acho muito esquisito, né? Eu nem consigo sair do lugar. Quando eu tenho uma foto de referência, uma ideia e tal, no mínimo eu preciso de um papel pra rabiscar as primeiras medidas que eu vou ter. Sabe? Se eu não definir as medidas das peças, eu defino a medida geral do projeto. É claro que cada projeto é um projeto. Por exemplo, inclusive pra quem acompanha o canal e tem visto os vídeos, tem um projeto que eu tô fazendo lá, que já postei no canal, que é a bancada de marceneiro pra iniciantes. Projeto muito legal, mas realmente pra quem tá começando mesmo, tá? Pra quem mal tem máquina de marcenaria. Então eu tenho certeza que é pra você também. Todos vocês que estão começando, né? Enfim, pra quem também já começou, é um projeto que tá bem bacana. Agora, eu, em hipótese alguma, conseguiria ir pra oficina e começar a fazer aquele projeto se eu não tivesse um mínimo de medidas, de registro, de coisas definidas ali pra eu começar a fazer e cortar as peças, tá? Então tem projetos e projetos. Agora, um projeto super simples, isso aqui é um negócio que eu uso pra... Aqui, ó. Segurar celular. Um apoiozinho de celular. É um projeto simples, mas muito funcional, bacaninha. Tá? Ele fica meio inclinado assim, ó. E aí você consegue ver o projeto. E então, olha só, pessoal. Por exemplo, esse projeto aqui é um projeto bem simplinho. Talvez você consiga ir pra oficina sem muito registro, tá? É um objeto muito simples. Talvez você não precise de um projeto. Eu gosto de fazer o projeto. Enfim, vamos entrar em mais detalhes. Mas rapidamente, no mínimo, eu faria... Eu tiraria as medidas do meu celular, tá? Então, ó, comprimento, essa largura daqui, espessura do... Opa! Aqui, ó, do celular. Beleza? Eu faria, no mínimo, essas medidas pra conseguir partir de alguma coisa, tá? De qualquer maneira, eu acho que você ir completamente cru, a chance de você errar é muito grande, tá? E, pô, a gente quer evitar erro, né? A gente quer evitar o erro. Por mais que o erro ensine, a gente errar, a gente também tá aprendendo muito, a gente quer evitar. Então, como é que seria o jeito certo de fazer isso? Bom, vamos falar aqui rapidamente... Rapidamente não, né? Vamos se aprofundar nesse assunto, mas, como eu falei, ó... O projeto, pra você transformar uma ideia em um objeto, existe uma rota, tá? E aí, nessa rota, a gente tem a ideia... E aí, eu já andei falando aqui, durante essa semana, vou me aprofundar também em outras lives, que as ideias não são geradas do nada, tá? Elas são geradas a partir de referências, por exemplo. Então, você pode e deve procurar referências, imagens, projetos bacanas... Vou dar um exemplo aqui já, ó... Imagina que... Sei lá, eu quero fazer um banco de madeira. Venho aqui no Google, por exemplo, ó... Pode ser no Pinterest, como eu botei aqui, ó... Que é, pra mim, um dos melhores sites pra referência, mas também pode vir no Google Imagens... Pode usar o Instagram... Você pode, você mesmo, tirar uma fotografia, né? De repente, você foi na casa de uma pessoa... Ou foi em qualquer lugar que você viu um objeto legal... E você, cara, que legal, gostei muito do objeto... Pau, foto, 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 foto... Ou então, gostei desse detalhe aqui do objeto... Foto, 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 que é referência... E referência nunca é demais... Beleza, banco de madeira, imagens... O Google Imagens é isso, ó... Digita e depois você clica aqui em cima em imagens... E aí tem aqui essa fileira de cima... Que é o Google Shopping, tá? Você vê aqui, ó... Anúncio, comprar banco de madeira... Tudo isso aqui tá à venda... Tem até preço, tem a loja, tem tudo... E você tem, abaixo, diversas fotos... E aí, como banco de madeira é uma coisa muito genérica, né? A gente tem desde um banquinho pequenininho... Até um bancão de jardim, né? Grande, pra várias pessoas, com encosto... Mas aí você pode ser um pouquinho mais detalhista, né? Enfim, banco de jardim... Banco individual... Banquinho, banqueta... Banco alto... Enfim, você pode aprimorar um pouco mais essa sua pesquisa... Mas, cara... Referência é o que não falta, tá? Você vê diversos projetos aqui... Completamente diferentes um do outro... Beleza? Então, assim você vai começando a pegar as suas referências... A ideia não vem do nada... Mas, como a gente tá falando em transformar uma ideia em objeto... Digamos que a gente já tem essa ideia, né? Então, eu não vou me aprofundar aqui na questão da ideia, tá? Vou mais na questão do projeto... Que é o que vai deixar a coisa bem mais palpável... Pra gente ir pra oficina construir... Então, vamos lá, olha só... A primeira coisa que eu acho interessante a gente considerar... É o seguinte... Existe uma demanda pra você... Quando você tem essa ideia, tá? Existe uma demanda... O que eu quero dizer com existe uma demanda? Quero dizer o seguinte... Eu vou até trazer pra um exemplo que aconteceu comigo... Eu fui fazer esse projeto aqui, ó... Uma vez... E eu queria trazer ele tanto pro canal... Quanto pro curso oficina de fazedores, né? E, enfim... É um projeto que tá lá, bem bacaninha... E aí aconteceu o seguinte... A princípio, eu posso fazer esse projeto do jeito que ele tá aí... Aqui, um banquinho de encaixe... Agora, eu tinha uma demanda em relação a esse projeto... Qual era a minha demanda? Eu precisava de um banco alto... Eu não precisava de um banco normal, né? Esse banco tem uma altura normal, né? Esse projeto aí... Visivelmente, já dá pra ver pelas proporções... Eu queria um banco aí... Entre 40 e 45 centímetros de altura... Mas aqui na minha casa eu já tinha dois desses... E eu não precisava... Não só não precisava... Mas eu não tinha o que fazer com um banco dessa altura... E eu realmente tinha uma demanda... De um banco mais alto... Pra eu filmar na oficina, né? Enfim... Tinha umas questões lá que eu precisava de um banco... Com exatamente 62 centímetros de altura... Fui, fiz a medição... E existia essa demanda pra mim... Então, vamos voltar aqui, ó... Qual é a diferença? Então, existe uma demanda... Não existe uma demanda... Qual vai ser essa diferença? Bom... Se não existe a demanda... Vamos começar por esse... Se não existe a demanda... Eu vou meio que fazer o projeto... Igual ao que tá ali... Eu vou... Usar da proporcionalidade... Né? E a foto, é claro... Pra transformar aquele projeto... Pra transformar aquela imagem... Em um projeto... Então, projete... Olhando pra imagem do objeto... Tá? Você tem uma imagem de referência... É claro que você vai sempre olhar... Mas eu tô tentando fazer uma cronologia aqui... Então, você vai... Olhando pra imagem daquele objeto... E você vai... Começar a fazer o seu projeto... E aí, eu gosto de partir... Das melhores referências... Pra você... Entender a proporção... O que são as melhores referências? Por exemplo... A espessura da madeira... Por que a espessura é uma boa referência? Esse projeto aqui, ó... Eu já posso afirmar pra você... Que esse projeto... Ele tem... 18 ou 20 milímetros... De espessura... Esse compensado aqui... Pô, Gustavo... Mas como é que eu vou saber disso? Claro... A experiência vai ajudar um pouquinho, tá? Mas... É... Existem compensados, né? De... 10... 12 milímetros... Se eu não me engano... De 15 milímetros... Que é bastante usado... E talvez pudesse ser de 15... Mas pela proporção aqui... Eu já descarto 15, tá? Então, ficaria entre 18 e 20 milímetros... Depois disso, tem de 25 milímetros... Não sei se tem de 22... Mas eu acho que é 25 milímetros... 25 é grosso demais pra isso... Então, eu sei... Com um pouco de experiência... E um pouco de proporção... Que esse projeto aqui tem... A espessura dele entre 18 e 20... A partir do momento que você sabe disso... Isso já vira uma referência pra você... Tá? Já vira uma coisa pra você usar como proporção... Porque você começa a fazer o rabisco do teu projeto... Se o negócio estiver muito grosso... Ou muito fino... Vai ficar esquisito... Então, você já parte de uma referência... Outras referências, por exemplo... Aí já vou até usar aqui, ó... Luminária de madeira... Olha que interessante, ó... O que pode ser uma referência, por exemplo... Numa luminária dessa aqui, ó... A lâmpada... Né? O bocal... E por que eu gosto de usar... Outro... É... Objetos prontos, né? Tipo, objetos prontos como, por exemplo... A cúpula de um abajur... Se você for fazer um chaveiro... Eventualmente a foto pode ter chaves penduradas... Se você for fazer um cabideiro... Pode ter roupas penduradas... Então você pode usar elementos da foto... Como referência de medida... Tá? Referência de proporção... Isso aqui, ó... Pô... Eu sei que uma lâmpada não vai ter 20 centímetros de comprimento... Sabe? Não vai ter 5 centímetros... Ela vai ter um pouquinho mais... Um pouquinho menos... Eu posso pegar uma lâmpada que eu tenho em casa... Eu posso medir uma lâmpada que eu tenho em casa... Para entender nessa proporção... Tá bom? E isso você consegue fazer com diversas coisas... Olha aqui, ó... Por exemplo... Proporção... Tem um chapéu... Tem uma bolsa... Eu já consigo entender na proporção... Tá? Você pode... Já visualmente... Já meio que sacar o tamanho do projeto... Mais ou menos... Por essas proporções... Ou você pode pegar um objeto desse e olhar... Medir esse objeto... Tá? Por exemplo... Nessa foto aqui, ó... Que tem um boné... Imagina que eu medisse o boné... Pô... Esse boné tem 20 centímetros... E eu posso na própria foto... Meio que fazer um esqueminha de... Sabe? Pegar, ó... Se daqui até aqui tem 20... Mais daqui até aqui vai ter mais 20... Daqui até aqui vai ter mais 20... Então esse total deve ter uns 60 mais ou menos... Olha como é que a proporção vai funcionando... A partir de objetos... Que estão na foto... Isso é uma... Olha lá... Aqui por exemplo... Os tubos de PVC... E olha que interessante, ó... Eu já tenho aqui... Não sei se vai dar pra ver... Mas, ó... Vocês viram que tem coisas escritas nesse tubo de PVC... PVC não... De metal... Não viram? E isso geralmente tem a medida aqui do negócio... Tem, sei lá... 3 quartos de polegada... Não sei quantos polegadas... Então você... Já tem exato o negócio... Você não tem nem mais ou menos... Já tem exatamente ali... Aquela medida... E aí... Nessa primeira partida... Também botei ferragens... Como ganchos... Pinos... O próprio tubo de metal... Costumado com PVC... Dobratiças... Roldanas... Qualquer coisa que você puder usar de referência... Pra usar essa proporcionalidade... Vai ser legal... Tá? E sempre usando... Uma régua... Ou uma trena... Tá? Por quê? Por exemplo... Eu faria isso naquele boné... Eu pegaria um boné e mediria... Ou então... Sei lá... Posso medir minha cabeça... Posso botar... Eu faço muito isso... Boto a trena aqui na minha frente... E olha... Pô... 20 centímetros pro boné... Eu acho que... É mais ou menos isso... Não é 15... Porque é muito pequeno... E não é 25... Isso é uma cabeça muito grande... Então... Você consegue ter essa noção... Olhando pra régua... Muitas vezes... Tá? Com uma trena... Muitas e muitas vezes... Então é isso... Projete olhando... E sempre medindo... Tá? Isso é a questão da proporcionalidade... Bom... E se você tem a demanda... Aí você vai... Personalizar aquilo... Já vou mostrar umas fotos pra vocês... Eu não sei se vocês perceberam... Mas... Isso daqui... É uma parte... Ó... Tem mais projeto aqui... Que eu vou mostrar mais pra frente... Mas... Isso aqui é um... Enfim... Um caminho de um projeto que eu fiz... Desse projeto que eu fiz... Que eu mostrei pra vocês... Do banco... Tá? Então... Eu fui entender as minhas medidas... E fui fazer aquele banco... Que era num tamanho normal... Eu fui esticar ele... Comecei a... 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 Personalizar ele... Para as minhas medidas... Tá? Para as medidas que eu precisava... Então... Medidas... Ângulos... Algumas soluções... Como assim solução? Ah... Solução de encaixe... Solução de fixação... Enfim... Qualquer solução que você... Queira... Tá? Até de acabamento... Ok? E o banco encaixe... Tá? Que eu já tinha botado aqui pra usar de exemplo... Que foi um ótimo exemplo dessa questão... Que foi o seguinte... Eu tenho uma ideia... Eu tenho uma referência... Mas eu não preciso copiar aquele projeto... Muito pelo contrário... Eu posso usar aquilo realmente como referência... E criar o meu projeto... E é isso que eu quis dizer aqui... Existe uma demanda? Sim ou não? É claro que mesmo se não existir demanda... E você quiser mudar o projeto... Tudo bem... Mas foi só uma forma de organizar aqui... Que eu achei que funcionava bem... Tá bom? Beleza... Próximo passo... Pra gente entender... Qual é a função... De um projeto? Pra que serve o projeto? Bom... Eu dividi em duas categorias aqui... Bem básicas... Primeiro o projeto... Vai servir pra você... Definir... Coisas... Definir... Tudo em volta daquele objeto... Tá? E ele também vai te servir... Vai servir pra te orientar... É claro... Mas vamos primeiro aqui na definição... Então galera... Vamos lá... Deixa eu... Eu posso pegar aqui um projetinho... O que você vai ter que definir... No seu projeto... Quando você está fazendo um projeto... Medidas e proporções... Como a gente já falou... Você vai entender as medidas... Daquele negócio... Você vai rabiscando ali... Pra você ir definindo essas medidas... Você vai definir... O material... Então você vai fazer uma lista... Se você for trabalhar profissionalmente... Você tem que fazer o custo... Mesmo que não for fazer profissionalmente... Eu gosto de entender o custo dos projetos... O quanto que aquilo me custou de madeira... De parafuso... De lixa... De seladora... De sei lá... Uma ferragem ou outra... Eu gosto sempre de fazer... Até porque... Sei lá... É uma parte do projeto que eu curto fazer... Já vou abrir tudo isso... Tá pessoal... As formas de fixação... Né... Então como que você vai fixar isso... Algum movimento ou articulação que tenha... Né... Tô até com um exemplo aqui... Ó... Movimento, articulação... Já vou usar esse projeto pra gente falar... E algumas compatibilidades... Tá... Imagina que a gente tem... A nossa ideia... Tá... Eu vou pegar... O que é isso aqui galera... Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um sargento... Um grampo... Que eu fiz de madeira... Tá... Fiz um grampinho de madeira... E... Imagina que isso daqui fosse um projeto... Que eu quisesse fazer... Bom... Eu não vou contar com a situação... Da gente ter o objeto... Pra fazer as medidas... Tá... Pra tirar as medidas... Porque... A maioria das vezes a gente não tem... Né... A maioria das vezes a gente tem uma foto de referência... A gente tá com as medidas na... Na nossa frente... No computador... Né... Olhando... Por exemplo... Uma foto no... No Pinterest... Então a gente... A maioria das vezes a gente tem uma foto... Tá... Então... O que que você tem que fazer... Pra você... Transformar... Essa ideia... Vamos dividir em partes... Primeira coisa... Como eu falei... As medidas... Tá... Como é que vai... Qual vai ser a medida desse negócio aqui... Vamos pegar um projeto talvez do Pinterest... Olha que legal... Uma referência boa pra gente... É um cabideiro... Meio chaveiro... Um objeto que... É bem funcional... Né... Também tem uma pegada muito forte de... De marcenaria criativa... Né... Porque enfim... Você vai ali... Testando... Formas... Objetos... E... E aplicações... E funções... Então... O que que é a primeira coisa que a gente vai fazer... A gente vai olhar pra aquele objeto... E... Vamos fazer a proporção... Vamos botar... O óculos filtro de medidas... Tá... Então... Beleza... Eu olho pra esse projeto... Como eu falei... A gente pode usar de referências... Ou a gente pode também... Eu quero fazer esse projeto pra mim... Vamos lá... Eu tenho minha régua aqui... E eu vou esticando até eu entender... Poxa... Eu acho que... 40 centímetros... É uma boa medida... Não... Não é... É pequeno... Ah... Eu vou... Acho que com 50... 50 tá legal... Não tá muito grande... Acho que eu vou partir de 50... Você começa... Dessa forma... Tá... Você começa o seu projeto... Assim... Meio que... É... Estipulando medidas... Você determinando algumas medidas... E aí... Vai muito de você... É... Usar a sua régua... É você ter alguma referência... Por exemplo... Eu... Eu... Tentar não usar... Um objeto físico... Porque o objeto físico... É muito fácil... É só eu medir ele todo... E passar essa medida no papel... Não é nem um pouco difícil... Tá... Eu posso fazer isso tranquilamente... Agora... Uma imagem... Já fica mais difícil... Porque... Pra eu medir na tela do computador... Ó... É mais complicado... Tá... Eu nunca vou ter uma proporção exata... Eu nunca vou ter um... Uma... Por mais que... Quando a imagem tá muito chapada... Como essa daqui... Ó... Me parece uma imagem bem chapada... Eu posso usar... Isso aqui pra... Pra pegar minhas proporções... Ó... Posso pegar minha trena... E ir lá na... Na tela do computador... Medir a largura... E medir... A coisa pra saber a proporção... É claro que esse objeto... Tá pequenininho na tela do computador... Tá... Então a primeira coisa que a gente vai... O primeiro filtro que a gente vai botar... É isso... É o das medidas e proporções... E aí a gente pode ir também pra... Muitas vezes... Projetos... Algumas referências que a gente tem na internet... Por exemplo... Se eu botar a bancada de marceneiro... E vir aqui... Clicar em algum... Que tá sendo vendido... Muito provavelmente vai ter a medida daquele projeto... Isso é legal também... Né... Você já tem uma ideia... Por quê? Pra você comprar um negócio... Você precisa saber da medida... Então... Já vendem com a medida... Ó... Essa mesma aqui... Ó... É... Medida de 1,60... Por... 55... Por 90 de altura... Bacana... Já tem a medida... Mas... Não tendo... Você vai... Determinar as medidas daquele projeto... Vamos lá... Olha só... Isso daqui... Ó... Foram os meus primeiros esboços... Partindo da foto de referência... Então veja bem... Eu peguei aquela foto... Né... Olhei ele... O projeto de frente... Assim... Como vocês estão vendo aqui... E... Rabisquei ele... Basicamente... E qual foi a primeira coisa que eu fiz? A minha... Minha altura... Desse projeto... Eu já sabia... Por quê que eu já sabia? Porque eu tinha demanda... Ah... Gustavo... Se você não tiver uma demanda... Bom... É... Uma coisa que pode ajudar... É a ergonomia... Tá... Vou falar rapidamente aqui... O que que é a ergonomia... Ergonomia... É uma ciência que estuda... A relação do ser humano... Com as coisas... Tá... Com as coisas que a gente interage... Então ele determina... Medidas... Angulações... Algumas coisas... Padrões... Pro seu objeto não ficar... Desconfortável... Né... Pro seu projeto não... Ser completamente desconfortável... Uma coisa muito clássica de ergonomia... Inclusive se você botar na... No Google vai aparecer... É a posição de uma pessoa trabalhando no computador... Por quê? Porque se a pessoa tiver... Com o braço... Por exemplo... Muito inclinado pra baixo... Ou muito inclinado pro alto... Ou com... Né... Tá... De preferência de tanto a tanto centímetro... Na sua frente... O seu ângulo de visão... Tem que ser assim... Daqui pra cá... Ele determina o ângulo... Tá... E o que que a ergonomia fala... Em relação ao assento... A ergonomia fala que o assento de um banco... Vai ali de 40 a 45 centímetros... Vou abrir um parênteses... É... Já vi referências falando de 38 a 50 e poucos... Mas sinceramente... Eu... Sempre faço bancos e assentos... Sempre com 44 a 45 centímetros... Exceto... Banquinhos... Banquinhos por exemplo... Como esse daqui ó... Esse banquinho aqui... Tem 40... 40 centímetros... Por quê? Um banquinho... É uma coisa mais delicada... Não só mais delicada... Mas ele não é um... Um assento feito pra gente passar horas sentado... Tá... Então... Você tem essa liberdade... É... De jogar uma proporção... Pra ele ficar mais delicadozinho e tal... E jogar com 40... É... Mas no meu caso... Ó... Veja bem... Eu até comecei botando aqui... O projeto original com 42... Mas eu já passei aqui... Já fui fazendo um estudo aqui... E passei pra... 62 centímetros... Ou 620 milímetros... E aí... Fui também na proporção aqui ó... Definindo algumas medidas... Né... Como assim proporção? Abri minha trena e olhei ó... Pô... 30 centímetros... Isso é muito pouco... Pro... Pra esses pés... Vai ficar bambu... 40... Parece um pouco exagerado... Então... Sei lá... Algum no meio... 35... Defini o meu 35... Tá... E aí... Você começa a definir... As suas primeiras medidas... É claro... Que depois a gente... Faz... Tudo isso... A gente... Tem uma fase... A frente do projeto... Que você vai... Conferir essas medidas... Tá... Porque... É muito fácil... Eu desenho o projeto aqui do jeito que eu quero... Traço uma linha e boto a medida... Quando eu vou jogar isso na proporção... Tá tudo esquisito... Tá... Então... A gente joga na proporção... Antes de ir pra oficina... Pra entender... Tá... Mas deixa eu voltar aqui... Pra gente passar pro nosso próximo passo... Então... Além de medidas... Você vai definir também... O seu material... Tá... Esse projeto aqui... Por exemplo... Aliás... Aconteceu isso... Uma coisa bem interessante... Sobre esse projeto... Que é... O banco de encaixe... Como eu falei... Esse projeto tá no meu curso... Né... E um aluno... Ele não tinha compensado... Pra fazer esse projeto... E ele resolveu fazer o projeto com pinos... Com placa de pinos... Olha que interessante... É... O projeto aqui... Onde tem essa partezinha... Mais... Mais frágil aqui... Né... Menor... Quebrou... Por quê? Porque os veios da madeira... Ele tem uma parte mais fragilizada... Né... Se o veio tá todo assim... Ó... E você tem uma seção pequena... Aqui fica fragilizado... O compensado não... Porque o compensado... Cada... É... Lâmina de madeira... Ele se organiza de uma forma... Uma assim... A outra assim... A outra assim... A outra assim... Então os veios... Dessas camadas do compensado... Compensam... A força... Né... Essa... Distribui essa força... E ele não... Não fica fragilizado... Já o pinos fica... Tanto é que quebrou... Então... O seu... Dependendo do seu projeto... Você vai... Dependendo não... Todo projeto... Você vai agora definir o seu material... Né... É claro que a maioria dos projetos... Você tem liberdade pra fazer... Ou com pinos... Ou com madeira mais escura... Né... Mais densa... Ou com compensado... Aí o material vai um pouquinho do gosto... Tá... Vai um pouquinho do seu gosto... É claro que... Lembrando da proporção... Da espessura... Né... Isso tudo vai fazer diferença... E aí você já parte... Já pode partir pra uma listagem... Né... Desse material... Então... Você vai definir... É... A madeira que você vai usar... A quantidade... Quando você tiver... Aí... As peças... Você vai determinar a quantidade... É... Um aproveitamento bom nessas peças... Os insumos que você vai usar... As peças terceirizadas... Quer dizer... O que que seriam as peças terceirizadas... Se você tem... Por exemplo... Um projeto que tem parte de serralheria... Que precisa de uma coisa de metal... Você vai ter que terceirizar... Certo? Se você tem um projeto que usa a palinha... Né... Você não sabe fazer a palinha... Você tem que comprar... Terceirizar... Enfim... Outras coisas... Costura... Costofado... Tem várias coisas que podem ser terceirizadas... Isso tudo você já vai definindo... Nessa fase de material também... Já vai listando... Já vai entendendo o que que você vai usar... Como você vai usar... O que que seria... O que que a gente faria aqui nessa parte material... A gente tira o nosso óculos... De medidas e proporções... E encaixa o de material... E aí como eu falei... Material entra tudo... Eu peguei aqui um exemplo... Onde a gente só tem... Compensado... Né... De material visível... Tudo bem... Usou lixa... Usou seladora... Mas não tem... Ferragem... Parafuso... Não tem nada disso... Um outro tipo de projeto... Que tem essas coisas mais... Né... Deixa eu ver aqui... Nesse projeto aqui... Por exemplo... Eu tenho... Madeira... É... Esses... Pinos aqui... Ó... Ele... Enfim... Depende... Se a pessoa tem um torno... Não tem um torno... Se não tem um torno de madeira... Que faz essas peças cilíndricas... Precisa comprar pronto... Então... É... Digamos... Vai precisar de... Tábua de pinos... Vai precisar de... Gancho de metal... Esses ganchinhos... Vai precisar... Desses pitoquinhos de madeira... Que enfim... Não sei o nome... Né... Nem... Não sei se tem o nome... Exatamente isso aqui... Vai precisar de tinta preta... Para pintar... Vai precisar de lixa... Vai precisar de... Enfim... Seladora... Ou... Outra coisa que vai tratar o pinos... Algumas outras coisas... Né... Tudo que o seu projeto... Vai precisar... Lembrando... A gente está falando de material... Não estamos falando de ferramenta... Então... Por exemplo... A serra da... Serra Tico-Tico... A broca da furadeira... Isso não entra na lista de material... Tá bom? E é isso aí... Pessoal... Vou me despedindo de vocês... Vou ficando por aqui... Um abraço... Um abraço...